A triste sina de um povo amaldiçoado pelo rubi é o título da narrativa jornalística vencedora do prêmio promovido pela União Europeia e o MISA Moçambique sobre os direitos humanos. Na peça, Armando Niantumbo, jornalista vencedor, denuncia a violação dos direitos humanos na exploração do rubi. Este prêmio é um prêmio de excelência em jornalismo. Nós não podemos fazer um jornalismo que não promova a dignidade das pessoas, que não promova a qualidade dos serviços que são prestados às pessoas. É trabalho do jornalismo trazerem matérias de qualidade que informem aos cidadãos, mas também o jornalismo tem que estar na vanguarda da monitoria da qualidade dos serviços públicos, vendo o nível em que eles chegam aos cidadãos, aonde eles faltam e, acima de tudo, instando o governo a cumprir com as suas responsabilidades. A exploração de recursos naturais como o rubi, sem um contributo direto na vida das comunidades, é o que levou Armando Niantumbo a escrever esta matéria. Estes recursos não estão a beneficiar aquelas comunidades, mas pior que isso é que a exploração destes recursos trouxe retrocessos, agravou as condições de vida daquelas comunidades. São comunidades que foram expropriadas suas terras onde praticavam a agricultura e hoje estão a passar fome, porque não tem onde praticar a agricultura. Com este prémio, os organizadores esperam ter dado um contributo para melhorar a vida das comunidades moçambicanas, pois as matérias refletem a situação destas sociedades. Direitos humanos é daquelas matérias que tocam com as nossas vidas no dia a dia, tocam com as vidas das nossas comunidades, tocam com as vidas, portanto, a vida do nosso país. A União Europeia acredita que o respeito e a proteção dos direitos humanos são premissas fundamentais para a conciliação de uma sociedade democrática. O concurso distinguiu também Cleó faz viagem, autor de uma peça que retrata a situação precária em que vivem os reclusos.